Eu como a carne, depois papo o asso, pitbull, que é do pronto o sonho E mano, vida é numa Pra toda a tropa do ya, aguenta o penale Fica calmo, fica calmo, fica calmo, soltura vai cair Fica calmo, fica calmo, fica calmo, luta aqui soltura Fica calmo, fica calmo, fica calmo, soltura vai cair Fica calmo, fica calmo, fica calmo, luta aqui soltura Considerar a troca, considerar a tropa Esta vida é tipo um jogo, os da libera tão no campo Os do penale tão no banco, o pador imbotecado Se ente, mande numa, pra questão dá muita falta Se tudo que entra e solta, se anda, que aqui, la, bente e ama Se essa é ele, com a maria ou com a chuana Com o boi ou com a cancha, diruba, selo por quem acha Aça e aça, procura, não deu uma patada Até amanhã cai a soltura Manda fria de gestão Pra toda a tropa do Iá Aguenta o penale Fica calmo, fica calmo, fica calmo Soltura vai cair Fica calmo, fica calmo, fica calmo Luta aqui, Soltura Fica calmo, fica calmo, fica calmo Soltura vai cair Fica calmo, fica calmo, fica calmo Luta aqui, Soltura Nice da rede O lugar da cidade Danobi, Danobi Danobi é o primeiro negócio É mais uma rica pra alegria Sentir o Maia Sentir o Maia Sentir o nome Deixa eu não fumo, beijo e fumo, come E na comarca de pena Pra toda a tropa eu vou mandar um gala Ela está que está no Mi Na preta Angola, irmão, bati que vi Eu sou o O culturista mais louco da banda Agora hoje eu não fumo, ou mastigo o liamba Iiii Na puta DJI fez acontecer Você não sabe, já consuma no bilhê Pra toda a tropa que está no penale Nas quatro paredes Aguenta mais um pouco, tá aqui liberdade Bati que é bati, nunca perdi Se ente e cumpiu em Eu perguntei se ente e foste a onda Em meu turn da colanda ou weed Ele me disse que foi comprar weed Botaram o ralho para o quimelista Já está doido Se testar não tem nada O aça Pra toda a tropa no penale Mante firme que a soltura vai cair Fica calmo, fica calmo, fica calmo Fica calmo, fica calmo Fica calmo, fica calmo, fica calmo Fica calmo, fica calmo Na Citanete, o plugueiro da cidade É a griga sua, neguinho Respeito Fica calmo, fica calmo, fica calmo Fica calmo, fica calmo, fica calmo